Olá fazendeiros e fazendeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje vou mostrar aí pra vocês um pouquinho então das decorações de Natal. Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui pra não perder nadinha. Tem muito vídeo de dica vindo por aí, decorações, como ganhar moedas, objetos aí, né, materiais de expansão. Então não percam. E é isso pessoal, bora lá pro vídeo de hoje. Bom, hoje eu vou mostrar aí pra vocês então as decorações natalinas e eu já comecei a decorar aí a minha fazenda. Então, tá muito linda. Eu confesso pra vocês que a época que eu mais gosto de estar decorando aí, né, a fazenda é no Natal. Porque tem muita variedade de decoração e elas são muito bonitas. Eu coloquei algumas aí, digo isso porque eu já vi outras fazendas muito mais decoradas do que a minha. Porém, essas decorações que eu coloquei, a maioria eu já tenho elas de outros anos. Então não foi nada que eu comprei agora. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei agora realmente. Bom pessoal, o que eu comprei realmente foram algumas dessas cercas. Por quê? Elas custam 5 diamantes. E aí, eu já tinha algumas. Que se eu não me engano, eu ganhei. Porque eu não costumo gastar, né, diamantes comprando as cercas. Porque eu acho que pra gente estar utilizando as cercas, a gente tem que ter muitas. Então não vale a pena estar comprando, né? A gente gasta muito com isso. Como eu já tinha algumas e só faltaria umas 3 pra mim concluir, né, aqui essa fachada da frente com elas. Então eu achei que eu deveria comprar e aí acabei comprando. Mas confesso que não é algo aí que eu gasto diamantes, né, as cercas. Porque realmente precisa de muita, né, uma quantidade bem grande pra ficar legal aí. Então eu vou vir aqui, ó, na loja. Nas decorações, na aba sazonais. É aqui que ficam todas as decorações aí, né, conforme eventos e temporadas aí festivas. Então de Páscoa, Dia dos Namorados, Halloween, Natal, enfim. Fica tudo por aqui. Vou mostrar, obviamente, pra vocês as de Natal. E essa cerca que eu tô dizendo aí, que eu comprei este ano. É essa aqui, a cerca simples, né, de Natal. Então ela custa 5 diamantes cada. E aí eu realmente só comprei, se eu não me engano, 3 ou 4. Porque eu já tinha algumas, tá? E aí também tem essa outra opção, que é a cerca de Natal de luzes. Ela já é um pouquinho mais cara. Ela é exatamente como a que eu tenho. Só que ela tem aí, né, essas lusezinhas de Natal. Então ela tem um custo mais alto. 8 diamantes. Ela é bem bonita, mas como eu falei pra vocês. Como eu já tinha algumas do outro tipo. Não ia valer a pena eu estar comprando dessa, né. Eu teria que comprar muito mais. Bom, aqui, ó. Temos, então, esse sino de Natal, né. Custa aí 90 diamantes. Eu acho que é uma decoração muito cara, né. Então, assim, ela é linda, é claro. Mas não é uma decoração que eu tenho vontade de estar comprando. Aqui temos um boneco de neve. Por 25 diamantes. Temos a bota de inverno. Inclusive, ganhamos uma, né. Abrindo os presentinhos lá na Fazenda do Greg. Então, se você não tá sabendo, tá meio perdido por aí. Corre na Fazenda do Greg. Que todos os dias ele tá liberando um presentinho pra gente. Incluindo aí, né. Materiais de expansão. As decorações natalinas. Enfim, tem muita coisa divertida por lá. Temos aqui esse carro a céu de inverno, né. Ele é bem caro. Custa 120 diamantes. Temos um trenó por 90 diamantes. Um vaso de pinheiro. Inclusive, eu nem lembro onde que eu ganhei esse. Ou se eu comprei, né. Acabei nem colocando ele porque eu já tenho aí uma árvore de natal bem grande. Que inclusive eu vou mostrar pra vocês. Este balanço festivo. Se eu não me engano, foi em algum evento que todo mundo recebeu aí. Temos aí essa lanterna de bolas de neve. O globo de neve, né. 110 diamantes. Flor de natal. Ela é bem pequenininha, mas ela é bem bacana pra eu estar decorando aí alguns pontos específicos da fazenda. Poste de doce. Soldadinho. Esse soldadinho, gente, eu acho que vale super a pena mesmo estar comprando ele. Por quê? Gente, ele é bem bonito. Tem um ali na entrada da minha fazenda. Eu vou mostrar pra vocês já já. E o valor dele é somente dois diamantes, gente. Então assim, dois diamantes é muito pouquinho, tá. Então vale super a pena. É uma decoração muito bonita. Os presentes de natal, eles custam moedas, né. Então assim, também é uma decoração que vale a pena estar investindo em quantidade, né. Pra você estar decorando pontos da sua fazenda. Árvore de natal, eu tenho duas. Se eu não me engano, eu também ganhei uma em alguma época aí. E aí a outra acho que eu já tinha adquirido, não me lembro. Tem a lagoa grande congelada, custa 14 diamantes. Tem esse banco de bala. Lanterna de inverno, também custa aí 3 mil moedas. Então também vale a pena estar investindo nela. Arco de inverno. Casa de biscoito, já vale um pouquinho mais, né. Então 90 diamantes, mas é uma decoração muito linda. Boneco de biscoito e boneca de biscoito. 10 diamantes cada. Também sou apaixonada por eles. Acho eles muito lindos. Trenó mágico. Também é bacana, né. Mas tem um valor bem alto. 90 diamantes. As renas, né. Temos aí uma por 70 diamantes e uma por 50. Temos aqui mais um modelinho, né. Também custando 50 diamantes. Uma lagoa menor aí, né. A lagoa pequena congelada, 10 diamantes. Aqui boneco de neve, né. Então a senhora neve, 25 diamantes. E aqui pra cima já começa decorações de outras épocas, tá legal? Agora eu vou mostrar pra vocês na minha fazenda aí. O que eu já tinha, né. De outros anos que eu comprei. O que eu ganhei em algum evento. Enfim, vou mostrar tudinho pra vocês. O que eu coloquei na minha fazenda, tá legal? Bom, pessoal. Então aquele carrossel lindo. E a casinha de biscoitos eu adquiri em outros anos aí. Porque realmente é uma decoração aí que eu acho ela muito linda. Então assim, fiquei babando. Juro que eu acumulei diamantes pra estar adquirindo eles. E assim. Se você tem muito diamante e é apaixonado por decoração. Então vale a pena estar investindo, né. É uma decoração que você pode estar usando aí todos os anos. Então vale a pena. Tem o poste de luz aqui também. Que ele é bem lindo. Aqui um boneco de neve. Também é divertido. As bolinhas de Natal ali, né. Que são de neve. Que acendem. Então ficam aí como se fosse uma luz. Aqui o soldadinho de chumbo. Que eu falei pra vocês. Que eu acho que vale super a pena. Porque custa só dois diamantes. E olha como ele é lindo. E não é uma decoração tão pequena, né. Geralmente essas decorações muito baratinhas assim, né. Com poucos diamantes. São bem pequenas. E ele não é tão pequeno. Ele é praticamente do tamanho da placa de pedidos aí do caminhão. Então fica super legal estar colocando ele na fazenda. Aqui eu tenho outro poste de luz. Aqui coloquei uma bota do Papai Noel. Que eu tinha, né. E também ganhamos lá nos presentinhos do Greg. Aqui coloquei uma rena. Infelizmente eu só tenho essa. Mas eu também acho elas muito lindas. Aqui os biscoitos. Eles também são muito bonitinhos. São muito fofos. Aqui a lareira, né. Que a gente recebeu aí nesse evento do barco. Então, ó. Se você não tá sabendo. Tivemos aí esse evento, né. Na meta de estar entregando. Se não me engano foram nove barcos completos. E aí a gente recebia aí, né. Essa super lareira de Natal. E aí eu já coloquei a minha por aqui. Pra ficar próxima à árvore de Natal. Que eu tenho. Que é bem grande. Olhem como ela é linda. E coloquei alguns presentes aí perto dela. Esses presentes também valem moedas. Então assim, também dá pra estar investindo, né. Se você não quer gastar diamantes. Essa florezinha de Natal, ó. Eu mostrei pra vocês lá na loja. É bem pequenininha. Então é divertido vocês colocarem aí. Em alguns pontos da fazenda, né. Não é algo que chama muita atenção. Porque é pequeno. Deixa eu ver. Aqui eu coloquei algumas coisas de gelo. Então assim. Era uma coisa que eu ia acabar nem colocando. Porque eu pensei. Vou decorar somente à frente da minha fazenda, né. Então vejam. Que realmente tá mais decorado somente à frente. Porque eu sempre penso que as pessoas não vão ficar vendo a fazenda toda, né. Então assim. Vale muito mais a pena colocar as decorações. Principalmente as grandes na frente. Porque quem vier aí, né. Ajudar algum pedido seu do caminhão. Te ajudar aqui no barco. Ou até mesmo, né. Vir na sua banca. Realmente só vai ver o que tiver aí bem próximo à entrada. Então eu deixo tudo meio que fixado aí. E não decoro tanto o resto da fazenda. Bom. Como eu mostrei pra vocês. Aqui eu coloquei algumas coisas de gelo. Então eu tenho um boneco de neve. Tem essa lagoa congelada. E tenho aí, né. Acho que é chafariz, né. Também é bem divertido. Tem alguns presentes. É bem bonito essas decorações. Mas ficou meio escondidinho aqui mais pra trás. Bom, pessoal. Eu acho que eu só coloquei essas decorações mesmo, ó. Aqui pra trás já não coloquei mais nada. Então como eu falei pra vocês. Eu deixei mais tudo mais centralizado aqui na minha frente da fazenda. Bom, pessoal. Acredito que seja isso mesmo. Eu ainda não terminei, né, de decorar tudo. Mas, se eu não me engano, eu vou acabar deixando só assim mesmo. Porque como eu mostrei pra vocês. Aqui nas decorações sazonais. Eu ainda tenho algumas coisas guardadas, né. Então, por exemplo. Eu ainda tenho aqui, ó. Mais uma bota. Que dá pra me colocar em alguma parte. Tenho mais esse vaso. Tenho esse balanço festivo. Que também é bonito. Essas lanternas das bolas de neve. A flor de natal. O poste. Tenho alguns presentes. Essa outra árvore de natal. Acredito que eu não vou colocar. Porque eu já coloquei uma, né. Então, não sei se eu vou colocar mais outra aí na fazenda. Mas é isso. Ainda tenho mais um banco. Tenho mais este arco. A princípio, vou deixar a fazenda assim. Eu achei que tá super linda, né. Como eu falei pra vocês. Tá tudo bem na frente mesmo. Então, quem chega na minha fazenda já consegue ver. E é isso, pessoal. Comenta aí embaixo quais decorações de natal você acha mais bonitas. Quais você tem. Ou quais você tem vontade de ter. Mas tem dó aí de estar gastando diamantes, moedas, enfim. Porque realmente as que valem diamantes são lindas. Mas são bem caras, né. Então, assim. Se você tem dificuldade de ter diamantes acumulados. Às vezes não tem como comprar, né. Bom, deixa o like nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal. E se eu mudar alguma coisinha aí na minha decoração. Eu trago novamente mostrando pra vocês. Tá legal? Então, um beijo. E até o próximo vídeo.